Just take my hand and follow me Together we will be all... Bolinha de papel? Nada mal, Phoebe. Mas você tem que treinar a... Não engasgar. Quem atiraria uma bolinha de papel? Eu atiraria. Verônica? Por quê? Somos irmãs na música. Eu mereço ser a cantora solo, novata. E farei de tudo para conseguir isso. Engula. A B fez isso, não foi? Você e eu somos inimigas. E um copo de puxa-saco não vai mudar isso, querida. Quem vai cantar como solista sou? Eu... Tá bom, eu já entendi. Tecnicamente, seu pano funcionou. A coisa ficou todinha atrás mesmo. Eu vou pegar uma toalha pra você. Tô vendo que o conselho da mamãe realmente funcionou. Tá pronta pra se vingar? Eu tô nervosa. Oh, peraí, me escuta. Por séculos a vingança foi... Peraí, tá nessa? Com certeza. Eu não posso ficar nervosa assim antes da audição. Perfeito. Porque eu fiz umas pesquisas. E se a Verônica falhar no próximo trabalho de matemática, ela tá fora do coral. Você tem um plano? Eu tenho vários, mas apenas um não envolve a cadeia. Eu vou substituir o tutor dela por um novo. Max Thunderman. Você vai sabotar o trabalho e ela vai falhar. Tão maligno e tão emocionante. Bem-vinda ao lado escuro. Oi, meninas. Adivinha quem fica no coral porque tirou dez. Um dez? E adivinha quem fez minha lição? Meu novo namorado. Novo namorado? Gata, esqueceu sua mochila na biblioteca. Gata! Valeu, Max. O namorado mais gracinha de todos. Oh, peraí. Vocês estão dizendo que estão namorando e ensinando a Verônica? Somos iguais a você, cara. Não. Verônica e eu temos uma coisa especial. Ela falou que eu tenho o dom para ensinar. O dom para ensinar. Então ela tá usando todos nós? Isso não incomoda vocês? Nós somos calouros. Quem tá usando o quê? Ah, é quem está usando o quê, Tom? Sou tutor de gramática. Bem-vindo ao clube, quarta-feira. Oi, Max. Por que eu acho que foi você quem me deu uma lição? Foi o único jeito de fazer você ver o quanto ela é horrível. Então você queria me ajudar mesmo depois de eu ter te traído? É claro. Você é meu irmão. Valeu. Isso foi muito legal. Eu decidi que a vaga de cantora solista vai para... Espera! Eu tô aqui pra audição. Desculpe, Phoebe. As audições acabaram às quatro horas. Mas são três e cinquenta e oito. O quê? Como isso aconteceu? Tá bom. Você tem dois minutos pra me surpreender. Aí vou tomar minha decisão. Ela é boa. Vamos fazer ela engasgar. Não na cara do quarta-feira. Não na cara do quarta-feira. tapa-feira. Sim. Tá bom. This is the kind of world I hope for. The kind of world I want more. The kind of world where everything's alright. Depois de ouvir todos os candidatos cantarem, eu decidi que a solista vai ser Phoebe Tandemar.